Olá, querido. Hoje você estudou acerca das atividades que tem o pequeno grupo. Para que existe o pequeno grupo? Agora, essas atividades podem ser resumidas em duas, atividades internas e atividades externas. Atividades internas. O que faz o pequeno grupo quando se reúne cada semana? Aí tem que se envolver as três coisas que já mencionamos. Companheirismo, comunhão, relacionamento e missão. Em que sentido se realiza o companheirismo? Pois quando cada um abre o coração, apresenta seus pedidos de oração, suas necessidades, suas dificuldades e talvez algum outro dá sua opinião, se dividem para orar, estão desenvolvendo o companheirismo, o relacionamento. Estudam a palavra de Deus. Dizem que os bereanos eram muito nobres. Por quê? Porque estudavam a palavra de Deus. No pequeno grupo temos a oportunidade de estudar a Bíblia e de fazer perguntas. A pessoa que está chegando por primeira vez à igreja, a pessoa tímida, que não tem conhecimento da Bíblia, no pequeno grupo ela tem liberdade de perguntar sem medo de errar. O grupo está crescendo nas suas atividades internas. E cada membro do pequeno grupo traz a pessoa com quem está estudando a Bíblia, com quem está desenvolvendo a amizade. Então, isso enriquece o pequeno grupo. Antigamente, os pequenos grupos existiam somente para desenvolver relacionamento e companheirismo. Porém, o que alimenta, o que estimula, o que traz vida ao pequeno grupo, na minha opinião, é o cumprimento da missão. É bom ver chegar cada terça-feira ou quinta-feira à noite, quando se reunir o pequeno grupo, um irmão trazendo o seu vizinho, seu amigo, seu companheiro de trabalho. E é dessa maneira como a igreja vai crescendo. Agora, todo pequeno grupo deve ter uma atividade externa. Ou seja, um projeto de serviço à comunidade. E te digo por quê. Uma pessoa que recém está vindo da igreja, talvez não tenha muito interesse em estudar a Bíblia, mas hoje está de moda servir, servir, servir a comunidade. Quando ela vê que o pequeno grupo, além de estudar a Bíblia, tem um projeto de serviço à comunidade, isso estimula a pessoa, isso ajuda a pessoa para continuar vindo, para gostar, para sentir sabor ao trabalho do pequeno grupo. Portanto, o líder-chave aqui deve variar este tipo de atividades. Fazê-los de um modo, de outro modo. Em algum momento, as pessoas, em lugar de expressar verbalmente seu pedido de oração, podem escrever seu pedido. Depois o diretor do grupo lê. Se pode contar experiências de outras pessoas que enfrentaram esses mesmos problemas e venceram. As histórias ensinam muito. A verdade é que o pequeno grupo precisa ser alimentado. Não cair na rotina. Vez por outra, podem até ter um pequeno lanche. Não façam disso sempre, porque senão, às vezes, o lanche começa a ocupar o lugar principal das atividades e aí não está certo. Mas, vez por outra, um chá, compartilhar um chá enquanto se conversa, enquanto se participa do relacionamento, tudo isso estimula e faz crescer o pequeno grupo. Oh, querido, quando eu encontro igrejas onde já está implantado o pequeno grupo, essa igreja é uma igreja fervorosa, uma igreja onde a chama do evangelismo está ardendo. E esse é o ideal de Deus. O maravilhoso de tudo isso não é que batizamos muito, mas que o povo de Deus cresce, se prepare espiritualmente para encontrar-se com Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.